Tem muito pacotinho hoje, vamos abrir? Será? Será que eu já desarradio? É hora de caçar! Amanhã a gente vai abrir essa box e você viu que eu peguei o Greninja mais desejado no vídeo de ontem, né? E vamos começar o vídeo com quem é esse Pokémon. Se você acertar, coloca os comentários aí, nos comentários eu dou um coraçãozinho. Quem é esse Pokémon? Quem é esse Pokémon? Essa box aqui você consegue na minha nova parceria, nova era aqui no canal, que é na Shine Store. Galera, a Shine Store vende com preços imbatíveis, tá? E você usa o código cupom CAPITÃO10 para mais desconto, tá aqui nesse QR Code aí na tela, tá? Se você quiser entrar no nosso grupo de WhatsApp, também você pode entrar e lá tem todas as notícias, tá? Quando vai ter meus encontros, por exemplo, agora, dia 27, sábado agora, eu vou estar na loja Akiba Station, é uma loja japonesa lá na Liberdade, eu vou estar lá para... tem produtos lá na loja também, para ver você tirar uma foto, conversar. São Paulo, se você é da Liberdade, sábado. E domingo eu vou estar em Mauá, no Shopping Mauá, é isso mesmo, para ver você também. As inscrições, tudo gratuito, tá? Comentário fixado na minha agenda, no meu site, tudo na descrição, tudo aí você vê na descrição desse vídeo e no comentário fixado, tá bom? Então bora lá? Vamos lá e não perde isso daqui, galera, não perde que o preço está campeão, tá? Dessa box aqui. Nossa, essa booster box aqui é incrível, incrível. Olha só que bonito isso aqui, eu ganhei da Julia Bacheca. Grande Julia Bacheca, ela tinha repetido, e olha só que lindo, é o Maril, ó. Que lindo que é. Tá nas águas aqui, tem vários Love Disks, pode perceber. Tem esse peixe que é um dos peixes mais filhos da história, e tem aqui a lagosta azul, e os pirkutinha aqui, você pode ver os pirkutinha aqui, tá? Olha que bonito. E lembrando a você que tem encontro do canal gratuito para você ir, eu vou estar na Liberdade esse sábado, na loja Kiba Station, na loja top nova. E no domingo eu vou estar em Mauá. Tudo no comentário fixado, vem me ver nesse final de semana, tá? Vamos tirar uma foto, dar risada, conversar, tá bom? Olha que bonito isso daqui, muito obrigado Julia, beijo no seu coração, para sua família também, isso é muito top Julia. Ganhei isso aqui, vamos ver o que é, vamos abrir aqui, vamos ver de quem que é também. Ah, tava aberto, nossa, ele fez a mil, olha que legal, fizeram a mil. Quem que fez a mil aqui? Olha que da hora, fizeram a mil, olha, para o Capitão Hunter, olha que legal as cores. Hoje eu fiz a mil de biscuit, espero que você goste, olha, até miou aqui. Ó, Dom Valverde Chen, tem nove anos aqui, o Dom Valverde Chen. Beijo no seu coração, John, fica com Deus, você e sua família, tá? Olha só isso aqui, eu gosto muito de carta Pokémon, eu sei que você também. Ó, quem me deu foi o Rafael Marques Rabelo e também o amigo Luiz Eduardo, que gosta muito dele. Vamos ver o que é isso aqui, eita, tem um monte de coisa aqui. Eita, tem um monte de coisa aqui. Olha só, aqui tem o Knuckles, né, o Knuckles. Ele me deu um skateinho aqui, ó, aqui ó, um skateinho, bem bacana, bem legal. Também, ó, o Tails e o Sonic, olha, os três, cara. Muito obrigado, hein, ó, os três aqui. Capitão, eu sei que você gosta de Naruto, vamos ver o que ele vai me dar aqui, vai ser legal. Vamos ver? Vamos ver o que o Rafael me deu aqui. Obrigado, viu, Rafael, fica com Deus, você e sua família, tá? Nossa, que da hora, ó, o Naruto aqui. Gosto de Naruto pra caramba até. Ó, olha aqui. Já me chamaram de Naruto, sabia? Que eu queria ajudar todo mundo? Nossa, já me chamaram de Naruto. Não foi uma pessoa só, não. Fala, você é parecido com o Naruto, eu vejo o Naruto e você parece com o Naruto. Não fisicamente, né, não tem nada a ver fisicamente. Ele é loiro, né? E tem bigodes. De gato. Nossa, que da hora. Olha isso aqui. Olha a vontade de colocar isso aqui. Aqui, ó. Vou colocar aqui, vou ficar com ele aqui. Tem vários desenhos aqui, ó, do Antônio Apolinário. Ele me deu esse trapinte. Aqui, ó, ele fez vários outros desenhos aqui. Ó, Electrode. Hotum. Muito legal, olha que legal. O Sysugma. Heracross, tem vários desenhos. Quem fez esse daqui? Ó, é a Digri Puff, foi a Ana Clara. Cara, obrigado, Ana Clara. É a Tigri Puff. Ficou muito legal. Muito obrigado, viu? Nossa, alguém fez o Electrode? Qual que é o nome desse aqui? Ah, Gabriela. Ó, Gabriela Vitória de Oliveira. Nove anos, ó. Ah, ela nasceu, caramba, às 8h47 do dia 4 do 3 de 2015. Top Hunter. Obrigado, você é muito legal. Muito obrigado, Gabi. Um nome bonito, Gabi. Ana também é um nome bonito, né? Olha, fizeram aqui, ó. Ah, Digri Puff. Será que é a mesma... Será que a Ana que fez? E aí ela pintou? Deve ser outra pessoa. Será? Ou não? Aqui, esse é o Ryan. É o Rian, né? O Ryan. Não sei como é que se fala aqui, mas ele fez o Electrode. Tem aqui também, aqui, ó, a Sara. Ah, que legal. Ficou muito legal, Sara. Muito legal. Muito legal, Sara. Um beijo pra você, Sara. Um beijo pra você, Ana. E um beijo pra você, Gabriela. Um beijo pra você, Rian. Um beijo pra você, Gabriela. Um beijo pra você, Gabriela. Um beijo pra você, Gabriela. Fim com Deus, todos vocês. Esse é o Arthur, ó. Esse aqui é o Brian. Ou é o Briana. Olha, ele fez o Ratinho da Loucura. Pokebola, o Pikachu. Douglas. Parece que eles são de uma escola, de alguma cidade. Não sei o que é. Aqui, ó. Douglas, eu esqueci. Douglas fez o Tintchou. Que legal. E aqui, os Ratinhos da Loucura, de novo. É o Tão de Maus, ó. E é o Juarez. Um dia a gente se vê pessoalmente. Talvez no evento, né? Talvez até na Pokécon. Então, fiquem ligados, tá? Pra vocês irem pra Pokécon esse ano. Olha que legal que eu recebi do Lucas Viana. Ele me deu essa foto aqui que a gente tirou. Imprimiu. Muito obrigado, Lucas. Meu brother, meu grande amigo. Lucas Viana. É um nome bonito. E olha que legal esse quadro aqui, ó. O Felipe tirou foto comigo. Grande amigo Felipe. Ele me lembra o Todoroki, né? Que ele é metade de fogo, metade de gelo. Acho muito bonito aqui. Isso que ele tem aqui nesses olhos aqui. É um diferencial. É um cara muito legal. Eu acho muito bonito isso daqui. Eu queria ser assim também. Olha aqui que da hora. Que top. Muito estilo. Vai ficar comigo aqui. Vamos lá. O que mais? Olha aqui, Capitão Hunter. Eu sou amigo do Antônio, ó. Seu seu fã. Aqui, ó. Colocou aqui um Dito. Ó o Bichu. E Charizard. É o Pedrão. Obrigado, Pedro. Beijo no seu coração também. Beijo pro coração pro Luca Viana e pro Felipe, tá? Deus abençoe vocês e a família de vocês. Vamos ver aqui. Quem for nos meus encontros pode mandar presentinho que eu mostro aqui. Olha que legal aqui. Escorto. Olá, Capitão. Meu nome é Iago. Moro em Carapicuíba. Comecei a assistir seus vídeos em 2019. Porque meu amigo Nicolás me recomendou. Um abraço pra você, Nicolás, também. Que é amigo do Iago com I, né? Ó, contra a pirataria. Vocês são meus amigos. Obrigado você, meu irmão. Isso daqui eu ganhei, ó. Flor de Espanha. E eu ganhei esse presente aqui. E é um doce. Vou experimentar agora. Do Flor de Espanha. Que tá lá no Shopping Granja Viana. Em Cotia. E ele deu esse doce aqui. Falaram que é pra comer bem com... Fica legal com sorvete. Foi um presente do Jair, 22 anos. Meu brother. O Nairê, de 18 anos. E o pai dele, Alexander. Vou pegar aqui uma casquinha aqui. Hum. Hum. Trocantinho. Bom, bom. Tem muito pacotinho hoje. Vamos abrir? Vou abrir um pacotinho aqui. N.K. Todos Cool. Carbon Inable. Mawile. E o Brás. Ele veio direto de São Paulo do Brás. Vamos ver. Larvitar clássico. Vem Larvitar. Vem Clefa. Magnezone. Tá legal esse Magnezone, hein? Nossa, tá legal esse design. A Yves clássica linda. E o Abyssou X. Que lindo que ele tá, mano. Olha que lindo que ele tá. Ó. Carta linda demais. Essa é uma das cartas mais... Podia ter o Shiny, hein? Era pra ter o Shiny, hein? Era pra ter o Shiny desse cara aqui. Nunca teve, né? O Pokémon Company. A opção Shiny. Olha só. Revelo. Top. Lindo, né? Olha lá. O Pokémon Company faz uma carta com o Shiny dele. Que aqui, ó. Onde tá azul é vermelho. Shiny da hora. Shiny é bem na hora. Opsol. Será? Será que é o Charizard? Energia. De fogo. Metal. Será que é o Charizard? So Rock. Tira. Biscoito. Biscoito. Eu falei Biscoito. Por favor do Biscoito. É Ice Kill. Ice Kill. Biscoito. Ice Kill. O nosso Pokémon que é um pinguim com uma cabeça de gelo. Ele ainda é fogo. Fogo e gelo. Fogo e terra. Tal Bubu. É. Lechonk. Feliz. Bullpix. Bonita. Mas não. Wigglet. Mas não. Vamos lá. Quase. Toxic. Palpito. Não. Linone. Não. Metal. Oliva. Não. Magneton. Bonita. Arte. Legal. Arte. Várias cores aqui. Nenipop. Massinha da Yuka. Neniteus. Consegui o Neniteus. Nossa. Fechei o Neniteus. Linda, né? Neniteus é linda demais. Aqui, ó. Brilhando. A força dela é tão grande, né? É tão bonita que faltava ela no Pokémon Night, né? Ó. Ela tá tudo iluminando. Iluminando tudo. Tá linda essa Neniteus. Uma das cartas mais bonitas da história aqui do Pokémon. Galera, eu ganhei uma Eevee. Eu ganhei uma Eevee, galera. Olha que top. Aqui. Japonês oficial, cara. Olha isso. Que topzera. Ó. Eu não pensei que ia ter uma Eevee, cara. Toda feliz aqui, ó. Ó. Toda feliz. Que bonita, ó. A gente aperta aqui. Com o rabinho. Ó que top. Legal, né? Bem fofa, bem bonita. Nossa. Nem acredito. Foi o Bruno. Da Piticas. Do... Do Granja Viana. Também. Que fica lá em Cotia. O Shopping Granja Viana. Tem uma Piticas lá na loja da Piticas. Ele me deu de presente. Nunca vou esquecer disso, Bruno. E ele me deu esse presente, cara. Talvez seja o presente mais top que eu recebi esse ano até agora. Gente, esse Gengar aqui não é normal. Ele encaixa aqui, ó. Deixa eu ver. Aqui. Olha isso aqui, galera. E, ó. O formato do corpo, tipo, igual. Olha esse brilho. E tem um negócio aqui mágico, gente. Ó. Você coloca a luz do celular aqui, ó. E ele brilha. Precisa de mais luz, eu acho. Tá vendo, galera, ó? Aí. Aqui. E parece que tem luz aqui em cima também, ó. Ó. Fica tudo rosa, ó. Tudo roxo, perdão. Tudo violeta, ó. Aqui em cima também. A luz reflete aqui. Olha que louco isso aqui. Cara, eu nunca recebi uma coisa dessas, ó. Nossa. Agora deu ruim. Eu quero todos. Não pode. Não pode. Já, 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 já. Já gasto nas caras de Pokémon. Muito obrigado, viu, Bruno. E o Bruno e o Luiz Miguel também, que são brothers que estavam lá na loja, tá? Cara, fiquei muito feliz com esses presentes. E eu desejo a vocês uma boa noite. E a gente se vê amanhã com isso aqui. A última abertura que eu vou fazer. Não sei se será a última, espero que não, porque essa coleção do urso zumbi, que é o Blood Moon, ó, é a lua vermelha, né? Ela tá linda, cara. Não se esqueça, pra conseguir ele, pra conseguir ele, é só você ir na Shining Store, tudo no comentário fixado e na descrição. Beijo e se vê amanhã. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho